Ha ha ha, moleque! Veio a épica antes das últimas, velho. Até que enfim, a nova arma vai aparecer pra gente. Olha a animação dela aí. Oh, tá tão delícia. Nossa, o recoil dela é altíssimo, mano. Nossa, olha isso. Explode o cara, velho. Nossa, velho. O inimigo ele explode, velho. Bom, beleza, morcegada na nossa League of Shadows. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. E seja bem-vindo de novo. Opa, peraí que eu tô doido. Enfim, COD Mobile, o mobile com o Codavon aqui. E no vídeo de hoje, galera, tem três horas pra acabar esse sorteio dos cristais dos sonhos. E, pois é, lembra que eu falei pra vocês que no sorteio, no último vídeo, eu quero fazer lá o sorteio patrocinado, né? E as aberturas de caixas também, né? Eu quero fazer patrocinado aqui. Estou fechando alguns negócios, vai ser bem legal pras próximas caixas e os próximos sorteios, mas agora eu quero o quê? Olha só. Eu quero oferecer esse vídeo aqui, ó, pra Coca-Cola, rapaz. É, o copinho da Coca-Cola, mas aqui é água por enquanto. Tá calor pra caramba. Por que a Coca-Cola, galera? Porque vai ter vídeo muito bacana aí. Eu voltei novamente pra cozinha, nos próximos dias vai sair esse vídeo. convidei o Tiger Games, pra quem conhece lá, ele faz o canal dele de Pokémon GO. A gente fez um vídeo aqui na cozinha, fazendo uma parada muito legal, cara. Pra quem me segue no Instagram, já sabe que que... Enfim, já tomou um mini spoilerzinho por lá. Se você não me segue no Instagram, segue lá, tá? É monta o vão. E esse vídeo que vai sair, patrocínio da Coca, oferecimento da Coca. Então, por que não, né? Também oferecer aqui, nesse momento. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos fazer esse sorteiozinho aqui, show de bola, tá bom? Ó, espero que esse vídeo da Coca-Cola aí saia esse final de semana. Se não sai final de semana agora, sai na próxima, certeza. E vamos. Então, vamos lá. É, isso aí, galera. Já deixa o like também, compartilha com seus amigos pra ajudar a parada. Hoje a gente vai conseguir fazer esse sorteio de cristal aí, patrocinado. Olha só. Essa arma aqui, cara, é nova. Eu acho que é uma R. E ele tem um efeito, cara, de morte da série Cristal dos Sonhos. Então, o Cristal dos Sonhos é o mesmo que a gente tem já? Não, animação finalizada. Não, não é a mesma coisa, não. Outra coisa legal, além da arma, galera, é essa skin aqui no meio dos Transformers. Muito doido. Tá bem bacana. Agora o restante aqui, ó. Tem a Chicon, a da Rena. O restante é tudo gelado. Mochilinha gelada. M4 gelada. Nós temos, ó, uma lutinha aqui, ó. Lutinha bem doida, bem legal, tá bom? E o restante é tudo congeladão mesmo, até o paraquedas, tá? Então é isso. Deixa eu só trocar o personagem aqui. Voltar o gnominho. Aqui o gnominho. Beleza. Entendeu, galera? Então é isso. Vamos nessa. E depois a gente vai jogar com essa arma aí. Vamos lá. Começou a rodar, então. Já pensou se trazer uma sorte aqui, velho? Sei lá, e do nada aparecer a skin pra nós, velho? Não. Mas só que não. Primeiro veio aqui a Chicon, galera. Vambora. Vamos continuar rodando. Agora oitentão aqui. Vamos. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vai, vai. Ah, cara. Eu quero muito um dia trazer e dar um berro, cara. Se vier uma épica ou lendária antes. Não, sério. Eu vou fazer muito isso. Vamos lá, vai. Tá, 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 tá. Ó, a lutinha. Pegamos emoji lutinha. O gnome lutador ali, ó. Mas logo, logo vai ser o Transformers. Fala lá. Foi pra 280 esse bagulho louco, velho. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver quem vai ser o próximo. Cara, eu jurei. Jurei que tinha piscado ali no Transformers. Pegando os paraquedas gelados. E agora já não temos mais nada. Beleza. No problem. Vamos lá. Agora tá patrocinado esse negócio. Tá, tudo. Beleza. Pagamento concluído, filho. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Vou tomar até mais uma copinha aqui da Coca-Cola. Gostoso. Vamos lá. Continua. Continua rodando. Rodando. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Ah, moleque. Veio a épica antes das últimas, velho. Até que enfim. Até que enfim. Agora, se tivesse vindo a Lendárias, era mais top ainda. Mas olha só, cara. Caramba, mano. Até que enfim, mano. Até que enfim. Ô, velho. Foi só a gente ficar reclamando que o negócio veio. Beleza. Ó, você passou o suvacão. Quem passou o suvacão, coloca aí no comentário aí que trouxe aquela sorte marota, hein, velho. Valeu demais, morcegada. Tamo junto. Galera, deixa o like. Me ajuda de qualquer jeito aí, porque mesmo que o like é uma métrica importante para as empresas saber que o vídeo tá sendo bem avaliado, que a galera gostou, entendeu? E continuar o patrocínio. Então deixa o like, mano. E valeu, velho. O último, ela pegou 6 mil likes. Fiquei muito feliz pelo apoio, galera. Brigadão de verdade. E vamos. Vamos que vamos. Aqui tem três. Tá, meleca. Cara, vamos à épica, vai. À épica não. À lendária, vai. Tem a mochila ou à lendária. Vai que a gente tem sorte. Vai. Vem. Vem pra nós. Vem pra nós. Vem pra nós, lendária, antes da mochila. Era, custava nada sonhar um pouco, não é verdade? Agora a gente pode fazer então aqui, finalmente, a última gastadinha aqui, que vai ser... É ela mesma. Então, a nova arma vai aparecer pra gente. Olha a animação dela aí. Ah, tá trem delícia. Será que essa arma é boa, mano? Eu, eu... Vocês querem que eu traga um vídeo falando mais dela? Eu posso fazer pra vocês. Mas nesse momento, vai ser uma arminha... Vai ser um vídeo clássico, só mostrando ela mesmo, pela primeira... Primeira gameplay com ela, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar uma lente nela aqui? Tal. Vamos, vai. Eu, galera, tô começando a gostar de jogar sem lente nenhuma, tá bom? É... Tô achando bem bom isso aí. Vambora, vai. Vamos gastar aqui o máximo desse aqui. Quanto vai gastar? Tem 202... Gastou tudo, mano. E não foi o suficiente. Então, vamos gastar tudo isso aqui agora. Beleza. Beleza. Meu Deus do céu. Olha, eu vou com a munição, a sacada rápida e a empunhadeira, beleza? Vamos equipar ela aqui e vamos dar uma olhada. Vamos comparar ela com a 117. Caraca! Olha esse dano, mano. Só que a cadência dela desce demais, né, velho? Isso é pesado. Ela lembra muito AK-47 com isso aí. Mas a precisão dela é muito boa, a mobilidade também e o alcance também. Vamos comparar ela, então, com AK agora. Então, que negócio. Ainda dá mais dano. A cadência da AK... Nossa, a cadência da AK é mais alta ainda? Então, essa arma aqui atira devagar mesmo. Só que parece que a vantagem dela é o dano e a precisão e a mobilidade, tá? Então, interessante isso aí. Interessante. O que mais, galera? Olha só, eu tenho a M4 CCD aqui. Vamos dar uma olhada contra a Type 25 aqui. É, muito parecida com a K117, obviamente. Tá bom. Beleza. Vamos ver como é que vai ser a partidinha com ela aí, velho. Deixa o like e partiu. Ah não, pera aí, mano. Tô esquecendo o negócio muito importante. Eu acabei de pegar o Transformer e não vou usar. Tá de zoa? Não, tem que usar aqui. Vamos usar até a mochilinha também que a gente ganhou, velho. Pô, custou caro pra caramba, não vou usar? Tá maluco? Então, tá aí. Mochila de geleira e o Transformers. E, é claro, a gente tem que colocar também aqui o Emojo. Tá aí, ó. Beleza. Easy Beard, círculo de vitória. Então, quando a gente ganhar, ele vai dar uma lutadinha de leve ali, ó. Opa, opa, opa. É aqui e ali? Não, né? Não viu, né? Vambora. Vamos lá, velho. Finalmente testando essa arma aí. Até desculpa, galera, trazer esse vídeo aí. O canal agora tá... Voltei um pouquinho nas férias. Eu ainda vou ter uma semana de descanso um pouco mais pra frente. Mas agora aí, eu vou tentar colocar em dia. Vamos dar uns tiros aqui. Nossa, olha a cadência dela, velho. É muito baixa. Porém, se o dano é alto, a gente tem que ser rápido. A sacada rápida também pode ter que ajudar a gente. Eu coloquei tanto a perk quanto o acessório da arma. E vamos mais uma vez aqui nesse mapa, porque eu acho que amanhã, ou nesses próximos dias, vai virar a temporada. Então, esse mapinha natalino... Ops, vai embora. Então, eu quero aproveitar o máximo possível. Beleza? Então, vai. Vambora. Começou, fio. Começou. Olha, olha. Não tem ninguém passando aqui. Já quero testar... Opa. Cadê? Ui. Caraca. Ué, mas eu tô ouvindo passos e é tudo dos meus amigos. Beleza, bora. Vamos avançar aí. Vamos avançar. Caramba, velho. Só porque eu tô com arma nova. Eu quero ver o efeito... O efeito morte. Nossa, o recoil dela é altíssimo, mano. Caraca, velho. A arma subiu tudo, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô... Dói. Nossa, olha isso. Explode o cara, velho. Rola uma explosão roxa. Nossa, mas vocês viram que... Só encostou as balas, o bicho morreu. Isso foi louco. Ah, mano. Que isso? Com um tiro ele matou dois? Ah, tá. Ele já tinha matado outro ali. Caraca. Beleza, a gente tá perdendo feio aqui, mas calma aí. Vai, amigão. Vai, amigão. Nossa, velho. O inimigo, ele explode, velho. Tá. Nossa, mas é. Câncerão. Olha lá. Nossa, caraca. Jesus, velho. Cara, eu... Eu não sei se eu... Ai. Eu não sei se eu vou me dar bem com essa arma, não, mano. De verdade. Mas eu posso continuar tentando. Aqui, sim. Ai, safado, snipão. Ia pegar um cara ali na... Um negócio ali na escada. Mas beleza, vai. E ela é pesadona, velho. Não dá pra andar muito rápido com ela, não. Mas vamos. Ah, qual é? Qual é? Pegou bem na beiradinha. Peraí que eu tô jogando mal, velho. Eu não tô me adaptando com ela, não. Mas vamos lá. Ai, 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 ai. Ah, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira, amigo. Ah, passou a bomba. Colocou a bombinha ali, ô, sem vergonha. Bora, 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 bora. Participa da partida. Participa da partida. Nossa, ele é muito lento, cara. Eu gosto de armas mais rápidas. Explodiu, amigo. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora é a hora que a gente imita. Opa, agora sim. Aí, não. Beleza. Oi. Ah, beleza. Pelo menos a gente fez o quê, né? A gente foi lá e fez um trabalho decente dessa vez. Vamos lá, vamos ativar tudo aí pros parceiros. Meu time, agora é a hora de virar esse jogo. Ai, meu Deus do céu, Berk. Ui. Ui. Eu desesperei, mano. Eu não tô sabendo lidar com essa arma, não, mano. Que engraçado. Boa, 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 boa. Ah, não. Aí fui recarregar na hora errada. Mas beleza, galera. Aquele desempenho no finalzinho ali foi... Foi o suficiente pra gente conseguir... Entrar na partida. Olha, tinha uns caras atrás ali. Ah, só mais um. Zerou, tá beleza. Partida boa, partida tranquila. Mentira. Ah, eu podia ter continuado atirando ali, que talvez eu ia ser aqui o Khan, velho. Mas, meu, a arma explode os inimigos, velho. Que da hora, mano. Poxa, que da hora. Mas, assim, realmente, eu não me adaptei muito bem com ela. Ela é muito pesada. E a cadência dela é absurda também. De ruim. E além de longe, eu não achei tão boa. Mas é aquele negócio. Primeira vez que eu joguei com ela. Então, eu vou jogar mais. Vou dar uma olhadinha. Nossa, ainda fui melhor, velho. Qual é? Tá tirando, mano. Horrível. Ô, time. Ó lá, ó. Ó o gingado, ó o gingado. Ó a porradinha. É pugilista aqui, bagulho. Olha, vamos matar em quantos aqui? Deixa eu... Vamos dar uma olhada. Agora eu fiquei com dúvida. Porque eu achei que eu ia fazer um top... É... Top 3 sim. Só que terceira colocação. Acabei matando aqui 15. Fiz 15 barra 7. Tá da hora. E por que que tem um brother ali com duas... Duas fotos iguais? É... Ah, entendi. Deve ser a namorada e o cara, né? Porque a Marina e o outro cara agora. Ah, que legal, cara. Joguei com um casalzinho, mano. Que da hora. Você joga com um casalzinho? É meu sonho jogar com um casalzinho. A Caçadria não joga, tadinha. Mas tudo bem. Eu entendo ela e eu continuo amando da mesma maneira. Muito, inclusive. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí. Quer que eu trago, então, um vídeo mais... Jogando mais com essa arma? Algumas dicas também? Coloca aí no comentário. O que você achou do efeito dela? E quais são os outros efeitos que vocês acham que seria legal? Essa arma tá na meta. Eu vou dar uma estudada. E nesse vídeo eu falo melhor pra vocês sobre isso, tá bom? Então, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o video. Deixa o like, é muito importante mesmo. Pra as marcas dar uma olhada. Aquela parada toda, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho. E tamo junto. Vira um morcego aí. Sorria mais. Prestiga com o amor, boost seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeos no canal. Vai assistindo do lado direito aí. Valeu e... I'm Batman. You, you are... League of Shadows. Valeu.